Fez muito mal pra mim e pra minha família. Meu nome é Rodrigo Nascimento, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Comecei treinando boxe e depois não parei mais. Meu irmão tem uma academia, né? Eu trabalhei com ele durante muito tempo, só que chegou uma época que ficou muito ruim, né? Financeiramente. Reformei ali um pouquinho a garagem da minha casa e comecei a dar uns personal ali mesmo. Em 2018, eu tinha uma oportunidade no Contender Series, eu tive meu visto negado. Foi o adiamento do meu sonho ali naquele momento, né? Fez muito mal pra mim, pra minha família e pra quem tava próximo de mim também. Em 2019, eu tive a chance de novo. Quando eu entrei no UFC, não foi só eu que ganhei, mas foi minha família também, sabe? Eu acho que a nossa vida muda muito, né? Principalmente financeiramente. E a gente acha que quando chega, vai ser tudo mais tranquilo. Não fica fácil, tem que treinar mais, tem que se dedicar mais, tem que cuidar mais de você. Eu acho que eu não decidi ser lutador, sabe? Foi acontecendo e eu lembro que eu tava em casa, vendo televisão e o Cigano tava sendo campeão do UFC. Naquela época, eu emocionado, falando assim, não, é isso que eu quero pra mim, tá? Depois de uns anos, o Cigano se tornou meu parceiro de treino e eu tô vivendo esse sonho hoje.